Aê, Patinha. Dinecessária essa sua ceninha. Nada a ver de ficar brigando o tempo todo. Parece que sou eu que comece, né? Eu não vou mais atrapalhar o seu lance com o Victor. Que história é essa? Quero que vocês sejam felizes. Se você quiser, a gente pode até combinar de sair nós cinco juntos. Cinco? É. Você, o Victor, eu, a Ula e a Louise. O quê? Não é sua, hein, Bruno? A minha? É que eu não vou ficar entrando no seu joguinho de ciúmes. Meu joguinho? Olha aqui, você não me provoca não, garoto. Eu, por quê? Vai ficar zangadinha agora? Não, eu sou do que me pio zangada, não. Eu juro, eu vou ficar com muita raiva de você. Patinha, vamos sair daqui, vem. Não, não vou com você me alongar nenhum. Ô, Patinha, vamos sair da chuta. Vai você, eu não vou. Você vai acabar ficando doido. Eu não vou com você. Vai sim, vamos embora. Bruno, me solta. Para com isso, Bruno. Little fatty mom, Bruno. Tem lugar em si. Ótimo. Fica com elas. Patinha. Espera, Patinha. Soltem, porra. Você vai procurar o Victor, não vai? Vou, vou sim. Ele sabe cuidar de mim. Ô, Patinha, para demais. Eu já sei de tudo. Seu namoro com o Victor era tudo mentira. Eu não posso dizer isso. Ali. Vou matar essa garota. Não, Patinha, espera. Não, Patinha, espera. Ótimo. Volta, vai atrás de gringas. Não me esquece. Patinha, não tem gringa nenhuma, cara. Nunca teve. Vai, vamos lá. Agora vai. Beijo, cinco, quatro, três, dois, um. Juntos. E aí? É que enfim, né? Aguentava mais a enrolação desses dois? É, acho que eles estão mais enrolados agora, né? Na lama, literalmente. Little Fatima e Bruno ser namorados de novo? Mas eles viveram brigando. Mas nem tentar entender. Olha só, mas não se preocupem, porque Rasta e Nélio, passeios turísticos ilimitados, vai cuidar de você, né? Com certeza. Oh, lalá. Não, eu vou te falar que eu sempre achei que eles iam voltar mesmo. É, como diria o nosso professor Leandro. É física pura e os opostos se atragam. Exatamente, assim como a gente, Ritinha. Aliás, você não tá afim de fazer um brim-brim ali na lama, não? Não, sério. Eu acho bem sexy, você não acha, não? Não. Ah, eu acho. Olha isso, Bruno. Todo mundo olhando pra gente. Não tô nem aí, Patinha. Não tô nem aí. Pode olhar, gente. Pode olhar. Eu tava com saudade do seu beijo, Patinha. Muito bem, amor. Eu tô com saudade. Agora, como é que a gente fica? Como assim? A gente vai sair dessa lama e vai tomar um burainho, é? Não, Bruno. Como é que a gente fica? Tchau. Obrigado.